As viagens de Marco Polo E rumo à aventura Se alguma vez visitardes Veneza, percorrendo os passeios das suas ruas, perto do Teatro Malibran, encontrareis um palácio que diz, Residência do Milhone. Falar da Casa do Milhão e do Senhor dos Milhões equivalia, em Veneza, a falar de um homem maravilhoso e legendário cujo nome foi Marco Polo. Retrocedamos 700 anos e procuremos imaginar o mundo de então. O Mediterrâneo era como um grande lago que abraçava os países civilizados. No centro deste mar, Roma, a cidade dos papas, estabelecia o seu predomínio espiritual. Na Península Ibérica, os reis lutavam contra os maometanos, era o tempo da reconquista. No resto do mundo cristão, reis, barões, condes e duques mantinham pequenas guerras e a Europa estava dividida em inúmeros feudos. A América esperava ainda as caravelas de Colombo e a terra africana, mas ao sul de Marrocos e do Egipto, ainda não fora despravada pelos portugueses. Existia a Ásia cheia de lendas e de mistérios. Da Ásia tinham saído os discípulos de Maomete para se estenderem pela Península Ibérica e a Ásia Menor. Acabadas as cruzadas, podia-se traficar com os povos da Ásia e de todo o Mediterrâneo. Os melhores comerciantes eram os italianos, entre eles, os mais ricos, aqueles que ancoravam os seus navios nas águas de Veneza. E a família dos Polo era das mais ricas e consideradas entre os negociantes que por mar levavam o pavilhão de Veneza ao e outro lado do Mediterrâneo. Por isso, quando a família Polo empreendeu a maior viagem por terra que jamais algum homem realizará até então, a sua fama elevou-a acima dos homens até ao lugar em que habitam os semideuses e os heróis. Estamos em Veneza no ano de 1253. A família Polo, já o dissemos, era imensamente rica. Não só possuía inúmeros barcos mercantes, mas também tinha os seus próprios navios de guerra e o dono de tudo era Andréa Polo, o qual tinha dois filhos, Nicolau e Maffeu. Nicolau casara com uma veneziana nobre. A lua de mel foi curta, porque não passara ainda meio ano e já Nicolau Polo preparava as malas. Devia embarcar rumo a Constantinopla. Acompanhava o seu irmão Maffeu e levavam um carregamento riquíssimo. A viagem seria, portanto, longa. Quando o navio em que iam saiu do porto, numa janela do palácio uma senhora agitava um lenço branco enquanto uma lágrima lhe deslizava pela face. Tinham ficado para trás as ilhas gregas do Mar Egeu, e também o estreito dos Dardanelos e o Bósforo. A polpa deixava na esteira do barco as pequenas luzes de Constantinopla e a proa investia já com as águas escuras do Mar Negro. Em Soldania, um porto ao sul da Crimeia, a casa Polo tinha uma sucursal. O barco ancorou nesse porto. Após um breve descanso uma longa caravana iniciou a marcha por terra. Estavam no país da Tartária e foram bem recebidos por um chefe chamado Barca. Os irmãos Polo mostraram-lhe as joias que traziam com eles, os perfumes, as sedas. É maravilhoso, nunca tinha visto coisas tão perfeitas, exclamava o chefe Tartaro. Desejo comprar. Quanto ouro me pedis por tudo. Dado que és nosso amigo, grande Barca, damos-te, recebe-o como lembrança dos venezianos. A vossa generosidade é grande, mas quero que vejais que a minha não é menor. Dar-vos-ei o dobro do seu valor, respondeu Barca. Com efeito, o chefe dos Tartaros Ocidentais era um homem generoso, pois durante um ano manteve a seu lado os dois mercadores. Mas quando foi tempo de regressar, tinha-se desencadeado uma guerra no país. Será em vão tentar regressar por donde vi estes. Agora só há uma rota livre, rumo a este, disseram-lhes. Atravessaram muitas terras. Um deserto obrigou-os a desacete dias de marchas e de fadigas, terras inóspitas, solitárias, sem homens nem árvores. Até que chegaram a uma cidade bem construída, Bokara. Encontravam-se em terras do Turquistão. A guerra desencadeada à sua retaguarda impedia-os de regressar. E durante três anos estiveram em Bokara. Até que um dia. Desejo falar-vos, estrangeiros, disse-lhes uma nobre personagem a qual foram apresentados. Eu sou o embaixador do grande chefe Alauperante, o grande Khan, o chefe supremo de todos os tártaros, senhor dos senhores, o poderoso Kublai Khan. Quereis acompanhar-me à sua corte? Temos ouvido falar de Kublai Khan, o filho de Genghis Khan, mas a sua corte deve ser muito longe. Além disso, os nossos negócios. Nunca se viram homens brancos na corte do grande Khan. E dou-vos a minha palavra que sereis bem recebidos e recompensados com grandes presentes. Tendes três dias para pensar. Se quiser desacompanhar-me faremos o caminho juntos. Não tiveram necessidade do prazo concedido pelo emissário do grande Khan para se decidirem a acompanhá-lo. Na realidade, ambos os irmãos estavam ansiando por isso e o convite formulado pela alta personagem não foi senão um prolongamento do seu desejo. Dois em busca do grande Khan. A viagem foi muito longa. Neves, frios, chuva, calor, rios transbordantes e toda a espécie de contrariedades, pois a cada passo se internavam mais e mais nos confins da Ásia. Nicolau e Maffeu receavam enfrentar-se com o grande Khan. Era o senhor mais poderoso da Ásia. Podia matá-los num abrir e fechar de olhos. Veneza estava tão longe, que quando lá era meio-dia, nas terras de Catai era sete da tarde. Mas foram surpreendidos. O grande Khan recebeu os estrangeiros de rosto branco com grande amabilidade. Passara já tanto tempo desde a sua partida de Itália, que os dois irmãos dominavam já a língua dos tártaros e puderam falar largamente com o senhor dos senhores. Falai-me dos costumes dos finesianos e da vossa religião. Quem a adorais? Perguntou-lhes. Nós acreditamos num só Deus cujo filho se fez homem e em Roma vive seu representante na terra, que se chama Papa. E tanto lhe falaram do cristianismo e da vida do ocidente, que o grande Khan lhes disse, Dar-vos-ei tudo o que necessitar-des para voltar-des à vossa terra, e levareis uma embaixada ao Papa. Quero que me mande cem religiosos dotos e predosos para que expliquem o cristianismo nas minhas terras. No regresso, podereis passar por Jerusalém? Sim, creio que poderemos, respondeu Nicolau. Pois recomendo-vos que recolhais ali um pouco do óleo santo que arde na chama do santo sepulcro, pois quero venerá-lo. Quando as conversações terminaram, o grande chefe despediu-os, volta-a breve e não vos esqueçais do que vos encarreguei. Agora, tomai esta tabuinha dourada onde está gravado meu celo. Agradecemos muito a vossa atenção, Senhor. Enquanto permanecerdes nos meus domínios, esta tabuinha servirá para vos acreditar perante os governadores das diferentes províncias como meus hóspedes. Três longos anos durou a viagem de regresso. Finalmente, em abril de 1269 chegaram a Acre, porto situado ao norte da Palestina, donde embarcaram para a Veneza. Antes, porém, falaram com o legado do Papa, Teobaldo de Placência, desejosos de cumprir a missão do grande Khan. Trazeis uma embaixada para a sua santidade o Papa? Chegastes demasiado tarde, disse-lhes com tristeza traço, o Papa Clemente IV acaba de morrer. Aconselho-vos a que aguardéis até que o conclave tenha eleito o novo Papa. Enquanto o barco, com as velas enfunadas, cruzava o Mediterrâneo e os corações dos irmãos Polo fremiam de alegria. Mas o mais alegre de todos era Nicolau, pois ansiava por ver a silhueta de uma linda veneziana agitando um lenço de seda na janela do seu palácio. E, contudo, em Veneza aguardava uma grande tristeza e uma grande alegria. Não seria de supor que muitas coisas tinham mudado? Não seria de se aperceber que a sua viagem às terras de Katai havia durado quinze anos? Três um filho, um Papa e outra viagem. Ficou pálido e triste quando soube que sua esposa tinha morrido. Não chegaram a viver juntos seis meses. Olhou-se num espelho e achou-se velho, ainda que forte, o rosto queimado pelo sol e com profundas rugas sulcando-lhe a face. Mas no espelho, atrás de si, delineava-se a figura de um rapaz moreno, alto, de olhos penetrantes e duros. Nicolau voltou-se. Quem és tu e que queres desta casa? Como te chamas? O meu nome é Marco, pai. Disse este pai. E o viajante sentiu uma imensa alegria. Abriu os baços e estreitou com força aquele filho que em breve faria quinze anos e que ele não conhecia. Contai-me coisas das vossas viagens, pai, e nos olhos do jovem Marco brilhava a curiosidade com um fogo que fazia estremecer. Permaneceram dois anos em Veneza pondo em ordem os seus negócios, vistoriando os navios. E esperando que Roma elegesse novo Papa. Mas como esta eleição tardava, chegou um momento em que os três homens reuniram conselho. Se demoramos mais tempo podemos encontrar o grande Cã aborrecido pelo nosso tardar. Além disso, não esqueçamos que é necessário passar por Jerusalém para recolher o óleo sagrado. Os navios abandonaram Veneza, mas nenhuma dama agitou o seu lenço quando os remos cortaram as águas. Em Iacre obtiveram autorização do legado para efectuar uma visita a Jerusalém, onde se forneceram de óleo sagrado pertencente à lâmpada do Santo Sepulcro, de acordo com as recomendações do grande Cã. Uma vez obtidas as cartas dirigidas a esse príncipe, onde se certificava a fidelidade com que tinham tratado de cumprir as suas ordens e onde se explicava ao grande Cã que o Papa da Igreja Cristã ainda não fora eleito, os polo dirigiram-se ao porto de Laiasus. Dali caminharam por montes, vales e desertos, até as terras da Arménia, entre os mares Negro e Cáspio, nos limites do Cáucaso. Quando chegaram ao palácio do rei da Arménia, uma agradável surpresa os aguardava. Recebemos cartas para vós, polo, cartas do novo Papa para que as entregueis ao grande Cã. Quebraram os selos pontifícios e leram com avidez. Quem seria o novo Papa e que interesse teriam em atender os pedidos do grande Cã? Bendito seja Deus! Exclamou Nicolau ao ler as cartas. Sabeis quem foi eleito Papa? Monsenhor Teobaldo de Placência com o nome de Gregório X. Voltemos a Roma! Exclamou impetuosamente Maffeo. Puseram-se de novo a caminho até Acre, onde os esperava uma galera armada que os levou a Roma. O legado pontifício, convertido em Papa, recebeu-os afavelmente e apresentou-os a dois frades, dotos e predosos, que deveriam acompanhá-los à corte de Catai. Estes cofres, disse-lhes, contém presentes para o grande Cã. Dizei-lhe que lhe envio as minhas bênçãos e os meus melhores votos. De novo sobre as ondas do mar a caminho da Armênia. Aqui receberam notícias de que o sultão da Babilônia, Bundokhidari, tinha invadido o território arménio com um numeroso exército, dominando e devastando grande parte do país. Aterrorizados perante estas notícias e temendo pelas suas vidas, os dois frades resolveram não ir mais adiante, e assim que entregaram aos dois venezianos as cartas e os presentes que o Papa lhes tinha confiado, Colocaram-se sob a proteção do grão-mestre dos templários, Nicolau, Maffeu e Marco, sem se deixarem desanimar pelos perigos ou dificuldades, atravessaram as fronteiras da Armênia e continuaram a sua viagem. Desta vez a viagem durou três anos e meio. Quando chegaram ao primeiro povoado tártaro viram-se rodeados por soldados de rosto duro e ameaçador. Que buscais por estas terras, rostos brancos. Mas os polo mostraram a tabuinha dourada com o cinete do grande cã e então tudo foi suave e fácil. Encontraram cavalos, alojamento, fatos, comida. E Kublai sentiu uma grande alegria quando uns emissários lhe anunciaram que os polo regressavam da sua longa viagem. Quando se apresentaram diante do grande cã, estava reunida toda a corte. Os três viajantes prostraram-se no solo, mas o senhor dos senhores ordenou que se levantassem. Quem é este jovem que vos acompanha? Um criado? Este é Marco, teu servidor e meu filho, respondeu Nicolau. Simpatizo com ele. Que seja bem-vindo, respondeu o grande chefe e olhando a alta e morena a figura de Marco Polo. Porque Marco Polo era alto e esperto. Tinha a inteligência clara e viva. Em companhia do pai e do tio, aprendera a língua dos tartarus e falava com grande facilidade. Havia estudado astronomia, geometria e era muito instruído. Possuia, além disso, grandes dotes de observação. Um dia Kublai chamou e encarregou-o de uma tarefa estranha. Os meus servidores, disse-lhe Traço, quando visitam uma província, não sabem dar-me pormenores claros sobre o que pretendo. Quero que me falem dos costumes, do que murmuram e sobre o que creem. Compreendes, Marco Polo? Marco disse que sim. Então, sabes o que quero. Amanhã partirás para Carazã. A tua viagem durará seis meses e no regresso quero que me des notícias de tudo como se eu próprio lá tivesse estado. De tal forma o jovem veneziano realizou a sua missão que Kublai Kahn tomou sob a sua protecção e o encarregou de missões muito delicadas, de que sempre se saia bem. E durante tudo isto tinham-se passado 17 anos. Quatro desejos de voltar à Veneza. Na verdade não nos podemos queixar da nossa sorte, comentou um dia a Maffeu, pois nunca imaginamos que este senhor nos tratasse tão bem. Mas, que sucederá no dia em que morra? Pouco receio por mim, respondeu Nicolau, mas pelo meu filho. O que significa que faríamos muito bem regressando à Veneza. Agora somos imensamente ricos. Poderíamos viver na opulência. O grande Kahn não nos deixará partir. Devemos aproveitar um dia em que esteja bem disposto. E um dia em que o grande Kahn estava muito alegre, pediram-lhe que os deixasse voltar à Veneza. Causa-me uma tristeza imensa que pensais tal coisa. Não tendes no meu país tudo o que desejais? Se quiserdes mais riquezas, dobrarei as que tendes. Se quereis governar, dar-vos-ei o comando de províncias. O vosso filho Marco está nas Índias Orientais com os mesmos poderes como se fosse eu próprio. Não, Nicolau e Maffeu Polo, não vos deixo partir. Por aquele tempo reinava Ana Índia o filho de Abacatnani, Argun. Este tinha se casado com uma formosa mulher de Catai, de nome Bolgana. Encontrando-se esta enferma, chamou o marido, o rei. Argun, sinto que vou morrer. Não digas isso, Bolgana. A tua natureza é forte e rapidamente te restabelecerás, animou-a a seu marido. Duvido, querido Argun, mas de qualquer maneira quero que me prometas uma coisa. Diz-me o que desejas, que será como uma lei para mim e para todos os nossos súbditos. Bolgana estava pálida com a cera e teve que fazer um grande esforço para continuar a falar. Se te casares outra vez quando eu morrer. Bolgana, não digas isso. Deixa-me acabar. Se te casares outra vez, quero que seja com uma descendente da minha família. Naquele mesmo dia, a rainha deixou de existir e Argun não podia pensar na outra coisa senão na defunta. Contudo, devia tornar-se a casar porque assim o exigiam os interesses da Índia. Então chamou três nobres da sua confiança, chamado Zulatai, a pusca e goza. Meus fiéis servidores, disse Lestrasso, é necessário que me torne a casar. Pouco antes de morrer, dê a minha palavra à minha defunta esposa de que não contrairia matrimônio com ninguém que não pertencesse à sua família. Senhor, se tu desejas, visitaremos o grande Cã em teu nome para que eleja esposa para ti entre os parentes da defunta rainha Bolgana, exclamou um deles. Argun manteve-se por uns momentos pensativo. Depois pareceu serenar e acrescentou com agrado, falaste muito bem, o Latai. O grande Cã é nosso amigo e não creio que se oponha a este projeto. Hoje mesmo mandarei preparar a vossa viagem e escolherei os que hão de formar o vosso séquito. Por fim, depois de três semanas de preparativos, a comitiva pôde pôr-se a caminho, despedindo-se do rei, que, pela primeira vez desde a morte da rainha Bolgana, parecia estar satisfeito e optimista. O grande Cã acolheu-os com muita benevolência e acedeu ao seu pedido. Foi designada Kogatim, a mais jovem e mais bela das princesas reais, e um séquito numeroso iniciou a marcha até as terras do sul, a caminho da Índia. Durante oito meses viajaram sem novidade, mas depois encontraram-se em terras onde reinava a guerra entre os bárbaros e era uma imprudência avançar. O numeroso séquito voltou à corte. O seu regresso coincidiu com a chegada de Marco Polo da sua missão nas Índias Orientais. Marco Polo, rogo-te que me ajudes a resolver. A princesa Kogatim tem de chegar à Índia, mas isto parece impossível. Agora não posso mandar um grande exército que a proteja. Diz-me o que se pode fazer? Senhor, acabo de chegar dos mares do Oriente. Ali a navegação é fácil. Por que não mandais aparelhar uma pequena frota e eu conduzirei a princesa até a Índia? Obrigado, Marco Polo. De novo o teu cérebro privilegiado acudiu em meu auxílio. Assim se fez, mas como os homens do Grande Khan não eram muito práticos em questões de navegação, foram precisos os conhecimentos dos venezianos. Com grande tristeza consentiu o Grande Khan que os três venezianos se ausentassem dos seus domínios. Tomai estas tabuinhas de ouro com o meu celo real. E prometei-me que voltareis. Também vos dou cartas para o Papa, os reis de França e de Espanha. Visitai estes países, em meu nome, e dizei que sois meus embaixadores. Antes de partir, peço-vos que aceiteis estes presentes do vosso amigo. E entregou-lhes grande quantidade de ouro e de pedras preciosas. Um belo dia fizeram-se à vela catorze barcos de quatro mastros cada um. Na alguns iam mais de duzentos marinheiros, de modo que era uma magnífica frota que sulcava os mares. Três meses mais tarde chegavam a Java e dezoito meses depois a Índia. Dos três barões índios, só um chegou vivo e mais de seiscentos homens encontraram a morte na longa viagem. Perguntaram por El-Rei Argon, para quem levavam a formosa princesa, e então começaram de novo as dificuldades e as surpresas. O bom rei Argon morreu, responderam-lhes, e em seu lugar governa este povo um indesejável chamado Kiakatu. Não importa, avistar-nos-emos com ele traço, respondeu Marco Polo. Ao ver as tabuinhas douradas com o selo do grande Khan, aquele que tinha sucedido ao rei Argon teve medo e indicou-lhes que para o norte, num lugar da fronteira persa, se encontrava uma localidade chamada Árvore Seca. Aí reside o filho de Argon. Entregai a ele a princesa. Necessitamos de escolta porque sabemos que o país está em guerra e as nossas vidas podem correr perigo. Dar-vos-ei duzentos homens a cavalo. Não quero que o grande Khan se indisponha comigo. Os enviados do rei Argon concluíram que a sua longa e dura viagem tinha sido completamente inútil. Contudo, fizeram o que lhes indicou o novo monarca e entregaram a donzela Tartaracazã, filho de Argon. Posteriormente regressaram junto de Kiakatu e avistaram-se de novo com o rei. Os polo desejavam regressar rapidamente, mas queriam que o rei lhes assegurasse protecção. O povo está muito sublevado e nós poderíamos ser alvo da sua ilha. O rei entregou-lhes quatro tabuinhas douradas como saudação ao grande Khan e como passaporte, enquanto estivessem nos domínios da Índia. Imediatamente se puseram a caminho. Vê o regresso à Veneza Os polo regressavam à Veneza outra vez, mas os seus corações estavam tristes porque na Pérsia tinham recebido a notícia de que o grande Kublai Khan morrerá com a idade de 80 anos. Finalmente, as suas naves entraram nas águas de Veneza, era no ano de 1295. Tinham passado quase toda a vida longe da pátria. Vestiam os três vestimentas tártaras, traziam barbas longas, frisadas. A casa comercial que governara um dia o grande André Apolo estava completamente arruinada. Quando afirmaram que eram Nicolau, Maffeu e Marco Apolo as pessoas indignaram-se. Quem são estes impostores? A justiça dos dojes devia metê-los nos chumbos, falam uma língua estranha, isto não é latim. Ninguém os queria reconhecer. O Papa Gregório X tinha morrido também. Mas Marco Apolo sorria interiormente e um belo dia anunciou aos seus amigos, inclusive os que eles chamavam impostores, que desejava dar um banquete. Os preparativos foram tão sumptuosos, que Veneza inteira soube que algo de extraordinário se preparava e os amigos dos Polo acudiram como moscas a mel. O salão onde se celebraria a festa achava-se ricamente iluminado. Sobre uma longa mesa, custosa baixela e ricos cristais demonstravam o luxo dos senhores. Serviu-se a refeição e, no momento em que entravam os criados com as travessas, apareceram os Polo com os seus trajes tartaros e longas barbas. Os comensais permaneceram frios porque não queriam acabar por reconhecer que aqueles fossem Marco, Nicolau e Maffeu. Quando o festim estava a chegar ao final, apareceram muitos criados e servos trazendo cofres, bandejas e travessas transbordantes de pedrarias e joias. Mas qual delas a mais rica? O entusiasmo dos circunstantes transbordou. Olharam na direcção da cabeceira da mesa. Mas os Polo haviam desaparecido. Quando a desordem começava a reinar entre os convidados e muitos diziam que era tempo de se irem embora, abriram-se as portas e apareceram Nicolau, Maffeu e Marco Polo vestidos à veneziana, contra a gestão ricos como nunca ninguém tinha sonhado, enfeitados e perfumados como o melhor fidalgo de Toscana. Vivam os nobres viajantes, gritaram os comensais, convencidos já de que aqueles eram os autênticos Polo. Então foram distribuídos presentes em joias no valor de mil ducados cada um. O resto da vida de Marco Polo foi bastante infeliz. Génova e Veneza, as duas importantes repúblicas mercantis, tinham frequentes disputas. A razão era óbvia, a poderosa Génova não podia ver com bons olhos o enorme desenvolvimento que ia adquirindo a República Irmã, chegando quase a eclipsá-la. As galheiras venezianas sulcavam todos os mares conhecidos e dominavam o tráfico mercantil em grande número dos portos. Esta luta surda chegou ao seu apogeu em 1296, estando Marco Polo na sua cidade natal. O choque era inevitável. Génova estava a armar-se e todo o mundo o sabia. Inclusivamente sabia-se que a futura esquadra estaria sob o comando do almirante Lambadoria. Veneza não podia permanecer alheia a estes preparativos e também ali estava a sua frota. O grande doge encarregou da sua organização e adestramento André Adandolo, a quem chamavam o calvo. A família Polo, como uma das mais ricas e de toda a República, julgou-se na obrigação de contribuir com o seu esforço para a defesa da pátria e fretou uma grande galera de guerra, potentemente armada, que, sob o comando do próprio Marco Polo, se incorporou na esquadra de André Adandolo. As frotas rivais avistaram-se por alturas da ilha de Curzola, que estava sob o domínio de Veneza. Esta tinha a ilha muito fortificada e, a partir dela, as suas baterias podiam ajudar os seus navios bombardeando, simultaneamente com eles, os do inimigo. Assim, pois, Veneza entrava na Lide com vantagem. Por momentos parecia que a vitória lhe iria sorrir. Todas as baterias da ilha de Curzola disparavam sem cessar e parecia que algumas das suas granadas tinham acertado no alvo. Os navios venezianos continuavam disparando e, em contrapartida, os genoveses pareciam já estar esgotados. Dandolo julgou que aquela era a oportunidade e ordenou à sua esquadra que atacasse mais de perto o inimigo. Os genoveses fugiam perante o fogo cada vez maior dos venezianos. O navio que perseguia mais de perto os fugitivos era a galera comandada por Marco Polo. Este, excitado, dirigia as operações desde a ponte. Finalmente, poderiam dar a Genova uma boa lição. Mas, já no alto mar, os genoveses recobraram coragem. Então viu-se que os seus recursos não estavam esgotados nem nada que se parecesse. O astuto almirante Lambadoria tinha armado uma emboscada à esquadra de Dandolo e este caiu nela com a maior ingenuidade. Agora que estava fora do alcance das baterias da ilha de Curzola, a frota genovesa mostrava as garras. Fizera o papel de vencida, unicamente para atrair os venezianos ao alto mar, e ali, cara a cara, fez-lhe sentir plenamente o peso da sua enorme superioridade. A galera de Marco Polo, que ia na vanguarda da esquadra veneziana, viu-se de repente no meio do fogo inesperado do inimigo. A própria nave do almirante Lambadoria estava na sua frente e ambas se encarniçaram num duelo de morte. Marco Polo resistiu cerca de duas horas, mas a nave de Genova tinha maior potência de fogo e em breve outras vieram em sua ajuda. Marco viu-se com o seu navio desmantelado, quase em ruínas, e, no entanto, continuou resistindo heroicamente. Mas, por fim, caiu o prisioneiro dos genoveses, ainda que sem arriar o pavilhão da Casa Polo nem a bandeira de Veneza. Foi conduzido a Genova como prisioneiro de guerra e ali começou a sua angustiosa vida de cativeiro. Primeiramente encarceraram-no com os restantes presos, sem distinção de categorias, no castelo da Capitania do Porto. Posteriormente, quando se soube a sua identidade, deram-lhe um tratamento mais cordial. Com efeito, Genova era uma nação de navegantes e as suas façanhas além mares haviam corrido de boca em boca e tinham sido muito exageradas. Por esta razão, quer pela sua elevada categoria quer pela sua competência como marinheiro, pensou-se em o mudar para o Palácio de Compera, antiga residência do Duque de S. Jorge. Ali desfrutava de certos privilégios que não era de desprezar, mas continuaram negando-lhe a liberdade. Para sua distração e companhia encarceraram conjuntamente consigo um fidalgo de Pisa, chamado Rusticiano, que havia sido preso pelos genoveses por questões meramente políticas. Ou seja, não era um fascínora, antes um homem nobre, erudito, de elevada cultura e que dominava vários idiomas. Bem depressa ganharam intimidade e chegaram a fazer-se grandes amigos. Ambos haviam corrido muito mundo e passavam longos serões contando mutuamente as suas aventuras e viagens. Rusticiano ficou espantado com o que lhe contava Marco Polo. As viagens deste eram conhecidas mais ou menos por todas as pessoas interessadas nestas coisas, mas ninguém as ouviu explicadas com tanto pormenor como Rusticiano. Por isso, este não cabia em se de espanto, e um dia disse a Marco Polo, Deixai-me escrever tudo o que sabeis, será uma maneira de passar o tempo. Vós podereis ditar-me um livro maravilhoso. Tem desrazão, Rusticiano. Pode dizer-se que vi todas as maravilhas do mundo. E este foi o título, As Maravilhas do Mundo. Durante um ano Marco Polo foi ditando e relatando factos e aventuras que Rusticiano escrevia em latim, A Língua Culta da Época. Em 1299 Marco Polo readquiriu a liberdade e dirigiu-se à Veneza com o seu livro, O Livro de Marco Polo, que também é o nome porque é conhecido. Aquele momento foi a apoteose do navegante e do viajante. Toda a Veneza correu a recebê-lo e o seu nome foi gravado nos muros do Palácio do Grande Conselho, que devia ou podia fazer Marco Polo antes de morrer. Conhecia muito o mundo e agora já desejava descansar de suas viagens. Mas a solidão não é boa companhia para os aventureiros como ele. Marco Polo pensava, se continuares solitário, não saberás estar quieto e morrerás por falta de forças perseguindo outra vez a novidade e a aventura. Na minha idade um homem está muito bem em casa. Mas não na minha que está mais solitária do que as estepes da Sibéria. Devia casar-se, mas como? Marco Polo era já muito velho, ou melhor, era um homem já maduro. Até então o seu continuo ir e vir por terras de Ásia, primeiramente, e em seguida a guerra entre Gênova e Veneza, e, finalmente, o seu encarceramento, tinham-no impedido de pensar em amores. Agora encontrava-se já velho e sem ânimo para entrar em lides amorosas. Contudo, Marco Polo era famoso em todo o país e muitas outonistas que se julgavam solteiras para toda a vida, teriam dado qualquer coisa para unir a sua vida a do glorioso viajante. Marco Polo sabia isto e estava decidido, casar-se-ia. Entre as suas amizades, sentia especialmente predilecção por uma nobre dama veneziana, de modos afáveis e recatada. Parecia-lhe que ela personificava esta calma e este repouso que andava buscando depois de tantos anos de incessante cansaço. Certo dia. Confesso sinceramente, senhora, que, apesar de ter corrido meio-mundo, nunca encontrei tão bem equilibrada numa senhora a nobreza da linhagem com o requinte dos modos. À medida que passam os anos, a galanteria vai ocupando em vós o lugar que lhe foi negado durante a vossa juventude, querido Marco. Não é só galanteria. Aseguro-vos que sinto nascer em mim algo de desconhecido. Reparai como, depois de descobrir países tão longínquos, também agora e sem me mover descubro em mim um novo mundo de sentimentos e de sensações que até agora desconhecia por completo. A dama ficou um pouco perturbada. Apenas tinha ouvido as palavras de Marco, mas a sua fina intuição de mulher servia-lhe para fazer compreender rapidamente o alvo que visava à intenção do viajante retirado. Marco continuou, só agora, depois da forçada inactividade da prisão, começo a encontrar-me a mim próprio. Perdi a minha mãe sendo ainda muito criança e desde aí as mulheres não significaram nada na minha vida. Mas agora não há dúvida. Marco ia se entusiasmando à medida que falava. Por fim, acalmou, esteve um certo tempo meditando como se quisesse despedir-se do seu passado e confessou à dama que a queria fazer sua esposa. A boda celebrou-se pouco depois. Os noivos foram calorosamente felicitados pelos amigos e aplaudidos pelos seus compatriotas, que se sentiam orgulhosos do glorioso aventureiro, cujo nome e façanhas já começavam a ser conhecidos além fronteiras. Do matrimônio tiveram três filhas, a que chamaram Moreta, Fantina e Belela. À medida que iam crescendo sentiam mais curiosidade por conhecer a vida de seu pai. Este gostava de recordar, placidamente, os avatares da sua vida aventurosa. Aquelas três formosas crianças viviam, por assim dizer, a vida de seu pai escutando a narração da boca do próprio protagonista. Em 1324 morreu aquele homem que foi o maior viajante de todos os tempos. Seu corpo foi enterrado na igreja de São João Crisóstomo, mas os seus restos perderam-se posteriormente. No seu palácio do grande canal, o município de Veneza mandou gravar estas palavras, Aqui viveu Marco Polo, que viajou e conheceu as mais remotas terras da Ásia e as descreveu. O seu nome tornou-se lendário e excitou a imaginação das crianças e dos homens audazes de todo o mundo e de todas as épocas. E a sua memória perdurou na Ásia. Uma das portas das muralhas de Pequim ostentava, até há pouco, o nome de Marco Polo e qualquer chinês medianamente culto fala com respeito do navegador veneziano. O mérito da façanha realizada por Marco Polo não pôde ser compreendido por completo no seu valor real, pela mentalidade do mundo atual. As dificuldades que encontrou, a inexistência de meios de transporte e as frequentes guerras entre os povos cujos territórios foi obrigado a atravessar, foram causa de intermináveis atrasos que obrigaram a prolongar a duração do itinerário de forma exagerada. Mas já é tempo de deixar que o viajante incansável repouse e tome ele próprio a palavra. As viagens e aventuras de Marco Polo, ou o livro das maravilhas.